Mr. Silva Pereira, um minuto. Obrigado, Presidente. A Conferência para o Futuro da Europa é uma boa oportunidade para o reencontro dos cidadãos com o Projeto Europeu, mas três condições têm que ser respeitadas. Primeiro, é preciso que seja um debate verdadeiramente aberto e participado, onde todos os cidadãos e organizações representativas da sociedade civil possam fazer ouvir a sua voz. Em segundo lugar, é preciso que seja um debate centrado nas reais expectativas dos cidadãos e dirigido à construção de compromissos políticos viáveis. Não ganhamos nada com querelas institucionais, com um confronto de utopias estéreo ou com um debate anárquico onde tudo se discute e nada se decide. Terceiro, precisamos de um debate conclusivo. Permite às instituições europeias, democraticamente legitimadas, tomar decisões e dar passos concretos na direcção certa para uma Europa mais justa, uma Europa mais democrática e uma Europa que ofereça mais prosperidade aos seus cidadãos. Obrigada, Mme Hahn, por um minuto. Junge Menschen sind die Zukunft Europas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das werden Sie sicherlich genauso wie ich mehr als einmal im Wahlkampf gesagt haben. Und jetzt können wir zeigen, wie ernst wir das tatsächlich meinen. Denn die Zukunft, die Konferenz zur Zukunft.